Senhoras e senhores, programa Godofredo de Rádio no ar! Olá! Estamos de volta com o programa Godofredo de Rádio. E hoje nós vamos entrevistar o consultor e especialista em tendências, Rick de Boyol, que vai trazer pra gente as últimas novidades do mundo da moda. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, Rick de Boyol! Boa noite, God. Boa noite, Brasil. Rick, você esteve recentemente na Semana de Moda de Paris. O que te chamou mais atenção nos desfiles? Tudo. Absolutamente tudo. Tudo e nada. Nada, nada. Nada é tudo e tudo é nada. É. Essa agora eu não entendi. Esquece, God. Apaga a massa e joga no lixo. Entendeu, entendeu. Não entendeu? Sorry, baby. A fila anda. Waiter, check, please. Next. É. Bom, tudo bem, vai. Então eu mudo a pergunta. Com base no que você pôde observar em Paris, o que você acha que vai pegar no próximo Fashion Week aqui no Brasil? Ovelhas. Ovelhas? Ovelhas todas depiladas. Ovelha depilada? Exato, God. Ovelhas. Ovelhas depiladas. É o novo must da passarela. Chegou o fim da era das modelos. Gisele? Out. Ambrósio? Out. Isabeli? Out. 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 Modelo? Esquece. Rasga a massa e joga no lixo. Agora na passarela, o que pega são ovelhas. Ovelhas depiladas. Elas são sexys, domesticadas, andam se equilibrando nas patinhas traseiras e super seguram um salto alto. Mas não é possível. Eu nunca ouvi falar disso. Of course, baby. Se você tivesse ouvido, eu me matava, né? Olha pra você, honey. Desculpa. Você é ótimo, fofo, super querido. Mas wake up, honey. De moda que entendo eu. Got it? Tudo bem. Pode anotar. Próximo Fashion Week, ovelhas. Ovelhas depiladas na passarela. Modelos? Boo, boo, boo. Ovelhas? Yes. Ovelhas depiladas, ovelhas de biquíni, ovelhas de salto alto. Ovelhas super preta-porter. Must have it, must have it. Must absolutely have it. Você esquilista, brasileiro, se quiser estar up, up, really up, don't forget it. Ovelhas. Grito da moda. Grito, grito. Ovelhas depiladas, yes. Modelos, stop, excuse me, hello. Rasga a massa, joga no lixo. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick de Goiol. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.